Pessoal, sabe o que é bacana de fazer uma viagem juntos? É na primeira parada que a gente tem, essa troca de ideias, a gente não se falou como a gente montou, né, a história, mas aqui a gente tá vendo, ó, depois assim, arrumou assado, ainda bem que tem um extra, o cara sabe amarrar, tem a manha, já tentou de várias formas, eu tinha, o negócio tava todo bagunçado, todo chacoalhando, mas o Lander deu o caminho. Mas aí tem o lado ruim da história de você viajar em grupo, que é um cara sempre se atrasa, até porque não tava se acertando com o equipamento. Aí, só agora, numa viagem que tava marcada na cabeça dele pra começar às 6 da manhã, na minha pra começar às 9, agora, pouco depois, às 10, tá pra começar. Então, agora a gente vai pra estrada. E o objetivo, o que que é? Nós vamos acompanhar o Raleigh Cross Country, só que a gente vai acompanhar também nesses motocicletas, que normalmente não são motos que as pessoas falam assim, ah, moto legal pra viajar, é 1.000 metros, é 2.000 cilindrados, 1.000 quilos. A gente, a gente tá pretendendo mostrar pra vocês que dá pra fazer uma viagem bacana com os amigos, descobrindo coisas novas, numa motocicleta que não precisa ser o supra-sumo do objeto de consumo, ela tá no nosso alcance, tá no seu, tá no meu, e a gente consegue fazer coisas legais. Tânia, obrigado pela... Aliás, você já tá começando com um chá aí, já vou beber uma aguinha aqui, quentinha, né? É o jeito, né? Dizem que água gelada é um conforto à toa, mas vai a aguinha pra se hidratar. É bom. Enfim, e... completando o que você tá dizendo, o bacana é a gente fazer esse passeio em motos que a gente sabe que não vão quebrar, não vão gastar, enfim, são motos acessíveis que eu acho que... é... motos e destino, né? Sim. O nosso destino também é bastante acessível, litoral paulista, Ilha Comprida, Cananeia, Iguape, são lugares incríveis que qualquer um pode ir, você pode ir, pegar sua moto e ir pra lá, e a gente vai mostrar nossa aventura aí, juntar o Campeonato Brasileiro de Rally. E aproveitar, lógico, pra mostrar os gadgets, né? Ó, o que você arruma de jaqueta? Como é que tá a sua bota? Essa aqui é a hora da primeira resenha, o primeiro bate-papo que a gente faz aqui, na hora em que a gente vai... Lembrando que isso aqui é um mix, né? É, verdade. A gente tá pegando asfalto, vamos pegar um pouco de terra também, então tem que fazer um mix no nosso equipamento. Bom, segurança nunca é demais, né? Equipamento é importante pra segurança, pro conforto, pra você não perder a concentração na pilotagem, um sistema de carregar bagagem que seja fácil, leve, que te dê mobilidade na moto, também é importante pro que a gente vai fazer. Enfim, a gente já pensou tudo antes, né, Celso? Pra não sofrer... Já sofremos antes, mas não sofrer agora. Exatamente. Tem muitos anos de experiência aí. Agora, sabe o que é pior? É que tem gente aqui, ó, que vai de carona na história, e o pior, né? Aí o cara pega a câmera da mão dele, não sabe segurar direito, né? E aí, velho? Vamos que vamos. Beleza? Só olha atrás se tá enquadrado. Deixa eu ver se tá enquadrado. Tá, tá enquadrado, cara. Por enquanto tá, e aí? Vamos que vamos. Vamos? Duas coisas que eu gosto, fazer a imagem e andar de moto. Ele tá ambientado, né? A moto dele tá igual... Ele tá ambientado. A moto dele é uma igual a nossa, a bagagem é igual a nossa, enfim, é mais um. Só que é ele que vai captar tudo que a gente vai fazer pra mostrar pra vocês. Filmar assim, ó. Pega e não tô pra lá. Galera, quando a gente faz uma viagem como essa aqui, eu acho que é bacana pra a gente poder aproveitar e ver essa transição, cara. A gente tá numa vegetação bem diferente da serra, indo pra praia, indo pro mar. E aqui tem esse vale, Vale da Ribeira, né? Tem até criação de búfala aqui. É um lugar muito bonito. Lógico que tem essa plantação mais ornamental dos palmeiros aqui, né? Mas é um lugar legal da gente perceber quão rica é a vegetação e como a gente tá sem água nessa época do ano. E também, e eu quero compartilhar com vocês algo que não dá pra eu... só dá pra eu contar. Não dá pra vocês sentirem, nem verem. Que a sorte que nós temos de estarmos nessa temperatura de uns 24, 25 graus. Deixa eu te falar. No verão, isso aqui deve ser empregajoso. Vai ficar muito quente. A gente aproveita o equipamento pra gente ir lá um pouco a roupa, né? e curtir a passagem dos roizinhos... Não! Dos pequenos mofos. Vai olhar. 045,002,002 א�ienia Legenda Adriana Zanotto